Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, os sistemas de atendimento do INSS vão estar indisponíveis em todas as unidades. As agências estarão abertas somente para orientações aos segurados. Os serviços também vão estar indisponíveis no portal da Previdência Social e também na Central de Teleatendimento 135. Não estarão funcionando serviços como, por exemplo, agendamento de atendimento, extrato de pagamentos e inscrição na Previdência Social. Segundo o INSS, a interrupção se deve por causa da modernização do sistema. Os serviços estarão reestabelecidos no dia 2 de junho.